Yala, vamos falar sobre outro assunto, que é o caso do estupro lá do advogado, né? O advogado cometeu ato de estupro, está sendo acusado, a polícia está no caso. E, Joel, a delegada Vilma Alves, que é titulada Delegacia do Centro, a mulher do Centro, ela esteve hoje no apartamento do advogado Jefferson Moura Costa, ele que foi preso em flagrante, suspeito de estupro e crime de importunação sexual contra três mulheres, né? O apartamento, ela fica ali no bairro de Fátima, na zona leste de Teresina, e a delegada foi ouvir, foi observar toda a dinâmica do ocorrido, né? O apartamento, ele é, pela denúncia, foi lá onde ocorreu o estupro contra a diarista de 29 anos, ela que foi mantida em cárcere privado, foi ameaçada por uma faca e chegou ao ponto de pular do primeiro andar lá do prédio, onde o advogado mora, né? Ela conversou, a equipe da delegacia da mulher não teve acesso lá ao apartamento do Jefferson Moura Costa, que estava fechado, mas a delegada conversou com a síndica, conversou com o porteiro, o porteiro deu informações, realmente as informações que ele fala bate justamente no depoimento que ela deu na delegacia e a gente só reforçando que nós também já ouvimos aí o advogado do Jefferson, a defesa dele está aí pediu, já pediu, já oficializou, né? O pedido aí de prisão domiciliar e que também está analisando a possibilidade de exame de sanidade mental. Ele continua preso, está no presídio Irmão Guido, a delegada oficialmente só tem três vítimas, tem três vítimas aí do advogado e que a delegada segue aí com o inquérito. Joyce, mais informações você confere aqui no Portal Cidade Verde.